Olá amigos e olá minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um Boletim Informativo aqui no canal do Aposentado. Hoje a gente tem excelentes informações diretamente de Brasília com novas a respeito do 14º salário dos aposentados e pensionistas. Os principais questionamentos e as principais dúvidas, a gente acaba de receber respostas positivas sobre o projeto. A nossa equipe recebeu todas as informações que faltavam e olha só 14º salário do INSS. Quem tem direito ao benefício? Quando vou receber? E qual é o valor do 14º salário? Essas são as principais dúvidas que ainda pairam no ar, que os aposentados estão há meses tentando descobrir e uma boa nova eu conto aqui pra você. Se você acompanhar essa live até o final, vai descobrir todas essas informações. Além disso, a gente vai acompanhar também na live de hoje as principais notícias e informações sobre o INSS, por isso que você deve assistir até o final, pra sair daqui bem informado com tudo o que está acontecendo com o seu benefício. Nós teremos pagamentos antecipados pelos bancos, será que o 14º salário vem na folha de março? Tudo isso e muito mais a gente vai descobrir aqui juntos e eu vou passar pra vocês todos os detalhes. O nosso editor vai rodar a vinheta de abertura agora e já já eu volto aqui trazendo pra vocês todas essas informações e tirando aí todas as suas dúvidas a respeito do 14º salário. Roda a vinheta aí, editor! Certo, meus amigos? Estamos de volta nesse momento e vamos dar início então aqui às informações, né? Hoje a gente tem uma live muito importante pra passar pra vocês com muita informação. A gente vai começar já a falar do 14º salário, mas primeiro só uma informação bem rápida aqui pra vocês é de que o INSS divulgou como vão ficar os atendimentos agora na parada do carnaval, tá? Veja aí como as agências de todo o Brasil funcionarão nesse feriado agora, olha só. As agências do INSS de todo o Brasil estarão fechadas para o atendimento ao público na segunda-feira dia 28 e na terça-feira dia 1º de março. O atendimento será retomado na quarta-feira dia 2 a partir das 14 horas para os segurados que tiverem agendamento marcado. O horário diferenciado de atendimento segue o calendário de pontos facultativos do governo federal definido pela portaria número 14.817 de 20 de dezembro de 2021. Quem teve o atendimento marcado para quarta-feira na parte da manhã não precisa comparecer ao INSS, ok? Basta ligar para o telefone 135 e consultar aí o novo horário de atendimento. O próprio INSS é quem fará a sua remarcação, ok? Durante o carnaval a central de atendimento 135 funcionará em horário normal de segunda-feira a sábado das 7 horas da manhã às 22 horas da noite, horário de Brasília. O cidadão pode ligar para o telefone 135 para realizar agendamentos, tirar dúvidas ou acompanhar o seu pedido de benefício. O meu INSS, o aplicativo, também seguirá funcionando normalmente, porém, quem quiser usar esse atendimento terá de aguardar até a quarta-feira. A equipe de atendimento seguirá o mesmo cronograma das agências, retomando os trabalhos, então, após as 14 horas do dia 2 de março. Então, uma informação bem rápida aqui para vocês, né? Só para não acontecer enganos, né, pessoal? A gente sabe aí que muitas vezes os segurados saem de casa longe para irem às agências do INSS e acabam dando aí de cara com as portas fechadas e por isso é sempre bom lembrar e reforçar essas informações para todos vocês. Vamos falar agora de 14º salário do INSS e vamos tirar as suas dúvidas, quem vai receber, quando o pagamento vai cair na conta. Então, se você estiver gostando aqui da nossa live, já aproveita, comenta aí embaixo, deixa a sua opinião, interage nos comentários e, claro, já compartilha essa live aí nos seus grupos de WhatsApp, né? Olha só, aqui o da Godoy comentou, bom dia, já compartilhei a live, olha só que legal, né? A Marta Alves, bom dia, tenha um dia abençoado, obrigado, Marta, você também. O Leido Tavares, bom dia também, pessoal, aqui interagindo, olha só, o pessoal todo interagindo na nossa live, né? Muito obrigado aí pela presença de todos vocês, vai interagindo você também, comenta aí de que cidade você está nos acompanhando e nós vamos passar agora para a principal informação do dia. O abono anual esperado pelos aposentados e pensionistas deve ser pago duas vezes em relação aos anos base de 2020 e 2021. Dessa forma, em 2022, o segurado do INSS receberá o benefício dobrado. Conhecido como 14º salário, a proposta do abono anual duplo aos segurados do INSS foi aprovada em novembro de 2020 pela Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados e segue em tramitação no Parlamento. Por ser uma novidade, né, pessoal, um pagamento que nunca havia acontecido antes, o 14º salário, ainda levanta muitas dúvidas. Como, por exemplo, quem tem direito ao 14º, quando que esse pagamento vai ser recebido ou mesmo também, qual é o valor do 14º salário. E vamos começar aqui com a principal, a principal não, a primeira dúvida, né, o primeiro questionamento aí, olha só. Quem tem direito ao 14º salário do INSS? Muitos segurados do INSS devem ter dúvidas sobre o pagamento do abono anual, que em 2022 será dobrado, é um 13º salário em dobro. Uma delas é justamente o tenho direito ao 14º salário do INSS? As parcelas do 14º vão ser pagas aos seguintes grupos de segurados da Previdência. Para os aposentados, para os pensionistas e para beneficiários do INSS que tenham recebido algum tipo de auxílio, olha só. Auxílio doença, auxílio reclusão, auxílio acidente e pensão por morte durante os anos base de 2020 e 2021, esses serão os grupos que vão receber. Mas e agora sim, a principal questão, quando vou receber o 14º salário do INSS? O benefício deve ser pago em março de 2022 e de 2023. No entanto, o 14º salário ainda não foi aprovado em uma nova votação. Então, o pagamento segue aguardando a definição da última comissão da Câmara e pode ser aprovado a qualquer momento. E sobre os valores, muitos aposentados têm dúvidas em relação aos valores, né? Será que vai vir reajustado no novo salário mínimo? Ou será que vai vir no salário mínimo de 2021? Como é que vai funcionar? Olha só. Qual o valor do 14º salário? Os segurados do INSS devem receber o 14º salário num valor de até dois salários mínimos, ou seja, no máximo R$ 2.424. O valor mínimo do benefício é de um salário mínimo, que atualmente é de R$ 1.212. Então sim, nós tivemos reajustes nesses pagamentos e cairá aí no seu bolso com um novo salário mínimo reajustado. E como eu expliquei, recebendo no máximo dois salários mínimos salários mínimos como pagamento, tá ok? Foi estipulado assim pro governo não estourar a verba, né pessoal? Então você aí que recebe dois, três, quatro, cinco salários mínimos ou até mais, no máximo vai receber dois salários mínimos, tá ok? A gente vai passar agora para a próxima informação sobre pagamentos antecipados. Pagamentos que já começaram são referentes aos benefícios dos segurados do mês de fevereiro e foram antecipados para o dia 21 de fevereiro, né? Onde já temos aí beneficiários recebendo há alguns dias, olha só. O INSS antecipou para o dia 21 de fevereiro o início dos pagamentos de aposentados, pensionistas e demais segurados. A razão da antecipação é o feriado bancário nos dias 28 de fevereiro e 1º de março. Dessa forma, começaram a receber os segurados com direito até um salário mínimo de R$ 1.212. Na segunda-feira, dia 21, então, no início, recebeu quentinho NIS final número 1. Na terça-feira, dia 22, quentinho final de NIS número 2 e assim sucessivamente. O pagamento segue até o dia 9 de março. Também estão recebendo desde o dia 21 as pessoas com direito ao BPC Loas. O valor para esse público é de um salário mínimo por mês. Os aposentados e pensionistas que recebem acima do salário mínimo, o pagamento vai ser liberado a partir do dia 3 de março. O teto do INSS atualmente está em R$ 7.087. O INSS divide o calendário de pagamento em duas etapas. Primeiro, recebem aqueles com direito a um salário mínimo e a outra etapa, a outra parte do calendário, é destinado para quem recebe acima do piso nacional. Tá ok, meus amigos? Agora eu já quero pedir a você, beneficiário da Previdência, que acompanhe essa live nesse momento. Eu convido você a se inscrever agora mesmo aqui nesse canal e ativar o sininho das notificações para receber diariamente as últimas notícias sobre o INSS. Aqui já são mais de 200 mil aposentados e pensionistas do INSS que já fazem parte dos nossos canais. E claro que você não pode ficar de fora, porque é somente aqui onde você encontra as melhores e as principais informações sobre o seu benefício, sobre o seu bolso e sobre os seus direitos. Mais notícias boas para vocês no vídeo de hoje, finalizando mais um boletim informativo sobre o seu benefício. Obrigado pela sua companhia, eu espero que você tenha gostado das informações de hoje. Agradeço muito a sua presença e eu te espero aqui nesse mesmo canal para o próximo boletim INSS. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um grande abraço no seu coração e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho